É a lê letra, né, fi? Ai, papi Ouvir metá Ouvir metá Ouvir metá Ouvir metá Tchutchuca, tchutchuca Desce que desce, cabuta Desce que desce, cabuta Ai, papi Canadinha vai movimentando Cabuta picando Canadinha vai movimentando Cabuta picando Ele tá mandando, ele tá mandando Bota a mão no joelhinho, bebê Me chamassi Ai, papi Ouvir metá 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 É a lê letra, né, fi? Ouvir metá 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 Tchutchuca, tchutchuca Desce que desce, cabuta Desce que desce, cabuta Aipa Canadinha vai movimentando Cabuta quicando Canadinha vai movimentando Cabuta quicando Relato tá mandando, relato tá mandando Bota a mão no joelhinho Bebê, me chama assim, vai Ai papi O filme é tu